Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. A apresentadora Ana Maria Braga acabou se revoltando com o report do seu programa. Durante o quadro do Mais Você que se chama Delivery, basicamente o quadro consiste em ir até a casa de alguém que escreveu a carta e enviar um prato que a apresentadora tenha feito para que tanto a apresentadora quanto a pessoa possam provar o tal prato junto. No entanto, nesta terça-feira a situação acabou saindo do controle. O repórter começou o quadro já surpreendendo a apresentadora, já que estava dentro da casa de uma telespectadora e não tinha feito a costumeira surpresa. Quer ir até a casa da pessoa, tocar a campainha e fazer a abordagem como manda o roteiro do programa. Eu resolvi fazer diferente, mudar o quadro de seu apresentador. Neste momento, a apresentadora ficou visivelmente incomodada. Pelo que eu conheço, você não faria isso não, rebateu a apresentadora. Foi então que o repórter contou que desta vez tinha ido a uma vizinha da pessoa que participaria para que então depois fosse a casa da pessoa escolhida. Dentro da casa da moça, Fabrício, juntamente com Ana Maria Braga ao vivo, fez diversas perguntas sobre a cidade, se ela conhecia a outra vizinha e por aí vai. Acontece que o repórter sempre acabava respondendo em cima da convidada, o que acabou irritando Ana Maria, como também Louro José. Para se ter uma ideia, em determinado momento, a apresentadora questionou se a cidade onde ela estava era grande. Neste momento, mais uma vez, o repórter respondeu pela telespectadora. É grande sim, disse ele tomando esporro de Ana Maria. Deixe ela falar. Eu perguntei para ela e também Louro José. Caramba, facilita, pô. Disse o papagaio. Na sequência do quadro, a Ana Maria foi mostrando a apresentadora fazendo a torta que entregaria para a telespectadora escolhida. Na sequência do quadro de Ana Maria, foi mostrada a apresentadora fazendo a torta que entregaria para a telespectadora. E, finalmente, entregando o prato.